Música Tribunal Judicial Primeira Instância Suai Adi-ajulamento da Crime Eleitoral NB Acontece e o Município de Bogonaro E a sexta-feira, vice-presidente e comissão nacional eleição A mutu coequipa jurídico presença e a Tribunal Suai Adi-ajulamento da Crime Eleitoral NB Acontece e a Âmbito Eleição Parlamentar Tinanriunrua Ruanulurexim Tolo Tambarguida tenta atuar a votação badalarua Vice-Cne Domingos Barreto Hatetem Tribunal Suai adi-ajulamento da Crime Eleitoral NB Acontece e a Âmbito Eleição Parlamentar Tinanriunrua Ruanulurexim Tolo Tambarguida tenta atuar a votação badalarua Vice-Cne Domingos Barreto Hatetem Eu sou o presidente do Jogosio, sou vice-presidente da Comissão Nacional das Eleições. Eu sou a minha equipe, a minha equipe jurídica, o assessor jurídico, o chefe jurídico, a minha equipe, a minha mãe, a ter participado, e a julgamento. Então eu estou a dizer que a fase é a tempo de eleição e o crime para acontecer. O crime não acontece, a fase é a eleição presidencial, não temos a eleição parlamentar. Os acontecimentos eram, mas o crime e o balão, a Comissão Nacional das Eleições identifica e submete-se ao Ministério Público. E o Ministério Público investiga, prepara a acusação e arrega-se. Hoje, conforme a data marcada, o 9.6 realiza o julgamento. Agora, o momento realiza, antes do tribunal, a Comissão Nacional das Eleições identifica e abençoe a distância de deslocação. A Comissão Nacional das Eleições identifica e abençoe a infraestrutura. A Comissão Nacional das Eleições identifica e abençoe ao 25 de julho, às 10 horas, em Maliano. E o crime eleitoral, o crime de abençoe, abençoe a votar na rua. Então, o artigo 229 e o 243, o código penal regula quando o crime acontece antes das eleições, e depois das eleições. Agora, caso aconteça e faze a eleição, lá, o margem atenta, vota a la rua. Depois, o tempo vota, 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 o tempo vota. O número do processo é 0004 2023. o Tribunal de Jogos da Câmara da Vila. Defensor público Zona Senrique da Costa Hateten, razão Tribunal Suai adia julgamento da crime eleitoral que não se derrubou a condição grávida. Caso que tenha adiamento, o senhor Arugida Cornelia dos Santos, é gravida, então ele vai deslocar mais. O Tribunal de Jogos da Câmara da Vila, o Tribunal de Jogos da Vila da Vila, que não se derrubou a adiamento, que não se derrubou a fulano julho. O Tribunal de Jogos da Vila, que o Tribunal de Jogos da Vila da Vila, que não se derrubou a fulano julgamento da Vila da Vila da Vila. Então, o Tribunal de Jogos da Vila da Vila da Vila, que não se derrubou a julgamento da Vila da Vila. Entretanto, crime eleitoral acontece e a ambitualização parlamentar que não se derrubou a Rua Nulura Sintoulu nem bergida o inicial se esse tentado votar da Rua e a Posto Administrativo Bobonaro Município Bobonaro. Enquanto baseia a informação, o oficial Justiça Catac, julgamento do irmão e a crime eleitoral no Tribunal Móvel Sejalao e Bobonaro.